Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier, pela primeira vez é Garnier. Seu sapato é tão bonito, obrigado, viu? Obrigado, encostar. Tá bom, desculpa. Tá, a gente já conversa, tá bom? Não quero mais conversar, vou lá, já deu. Já deu? Tá bom, não tá gostando do show? Tudo bem? Tudo. Seu nome? Camila. Camila. Você é bem simpática, viu? Você veio com quem? Com meu esposo, minhas primas, os maridos. O que que é? Cheiro bom. O quê? Não gostou? É bom? Não, você não vai desculpar, né? Não, mas aqui, ó. Ué. Não, gente, tá fedendo. Não tá? Não tá fedendo? Não. Não tá fedendo. Horrível, cara. Gostoso, né? Uma delícia. Tome. É, talvez ela goste do cheiro ruim. Tá vendo? O cheiro... Cada um, cada um. Vai lá, vai. Beleza. Beleza, seu nome? Ah, vai. Felipe, primeira vez aqui no show? É. Legal, cara. Obrigado por ter vindo. Você veio com quem? Vem com a minha esposa. Com a sua esposa? É. Ah, onde ela tá? Tá ali. Hã? Tá ali. Aonde? Tá ali. Ah, legal. Aí. É, legal o show, né? É. Aí, Edu. Você tá gostando? Tô. Bom, né? Tá... Cheiro do quê? Muito bom. Edu, é o mesmo perfume, não é? É gostoso lá. É, o Edu... Um cheiro doce. Olha lá. É gostoso. É. Tá vendo? Não, senta aqui. Só soltar aqui minha mão pra eu continuar. Sentente. Só soltar aqui pra eu continuar o show. Obrigado. Obrigado. Vai. Eu peguei. Tudo bem? Qual é o seu nome? Indianara. É, veio com quem, Indianara? Com meu esposo. Cadê o esposo dela? Ali. Tá ali, bem estranho. Exceção é boa, né? É. É. Deixa eu perguntar, quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Ridícula essa pergunta. Aham. Também acho. Mas eu tenho que fazer. Mas assim, ó. Por favor. Eu vou passar assim, você conta, tá? Um por um. Cinco mais cinco? Dez. Ah, tá. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Oxe. Nove. Vai de novo. Começa aqui. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oito. Não. Nove. Depois do oito é o quê? Nove. É nove. Dez. Dez. E dez. Não, depois do dez vem o quê? Onze, não é? Depois do dez é onze. Você tem onze dedos, Indianara? Não, eu tenho um dedo. Não, conta de novo. Vai, ó. Agora ela conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bete. Hã? Bete. É Bete. É Bete. É Bete. É Bete. Puta, dá raiva. Dá raiva, não dá? Dá muita. Você não aprendeu? Quer ver? Faz assim. Conta lá, Marina. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bete. Oito, nove, dez. Aí. Aprende aonde, Marina? Na escola. Quem não sabe o quê? Burro. Entendeu? Que nem a branca de neve, Indianara. Não, depois do seis vem o quê? Não, não, pessoal. Que nem a branca de neve. A branca de neve. Essa é fácil. Quantos anões tinha a branca de neve? Bete. Dá raiva, né? Dá muita. Ela não sabe. Você conhece o James Bond? Conheço. É o zero, zero. Bete. É o zero, zero. A branca de neve e os Bete. A nois. A semana tem quantos dias? Não é possível. Você fez escola? Peraí. Deu quantos? Quantos dedos você teve? Quantos dedos? Eu, onze? Não, eu tenho dez. Então conta. Conta. Deixa ela contar. Vai. Peraí, peraí. Peraí. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Não, está errado. Depois do dez é o quê? Depois do dez é o quê? É o onze. É o onze. Você tem dois dedos a mais que o Lula. É isso que você tem a sua vantagem, entendeu? Porra. Vantagem sua. Seu nome? Tácia. Tácia. Você conhece o Dia da Semana? A pessoa está falando do Dia da Semana lá? Conheço. Quais estão? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso. Não. São quantos dias? Segunda. Sete. Então, vai. Segunda, terça, quarta... Não, segunda... Quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. O que é? Não. Falta qual? Sexta. Segunda, terça, quarta, sábado e domingo. Não. Hã? O que você está falando? Não, quais... Segunda, terça, quarta, quinta... Segunda, terça... Segunda, terça, quarta... Segunda, terça, quarta, quinta... Sexta... Para de falar, você está me confundindo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta... Segunda, terça, quinta, quinta, sábado e domingo. Que, garota? Que, garota, não! Não, tá aqui, Fábio, não. É, pode ser. Ah, não, não é preguiçivo, não, não. Uh! 3, 2, 1... Olhos abertos? O que foi, irmão? Você ficou batendo palma aí, velho? Não sei. O que você levantou, ficou batendo palma agitando a galera? A música animada? Ah, mas olha lá, é show de hipnose, não é de animação, é de hipnose. Sei lá, mas legal, desculpa. Você atrapalhou bem o show, velho. Desculpa. Qual o seu nome? Lucas. Você viu com quem? Com a minha namorada, meu amigo, minha mãe... Cadê a namorada? Está aí. Tá. É normal assim ele atrapalhar? Sai por aí, sempre assim. Sai, batendo palma. Pariu, senta aí, vai, Lucas. Legal, Lucas. Que pariu. É um cara... É, porque é normal, a gente solta essa música para vocês se divertirem. Não é para... Às vezes a pessoa acha que é para dançar, para bater palma, tipo animador de plateia. Ei, ei, o Liminha, não é o Liminha? O Liminha, o Liminha que tinha manhã de bater palma... Ah, não. Ah, não é possível, não. 3, 2, 1, olhos abertos? Mano, é tipo Liminha, né? Você é animador de plateia. É o rocker. Mano, eu vou te colocar de castigo, não dá para você continuar no show. Você também, qual que é o seu nome? Não. Lagartixa. Ah, puta merda. Lagartixa. Lagartixa. Você vem com quem, Lagartixa? Vem com a minha namorada. Cadê a namorada, Lagartixa? Carol, está ali. Carol, está ali. Faz tempo que vocês namoram, Lagartixa? Faz. Faz? Faz. E seu sobrenome qual que é? Tixa. Tixa? Ah, Lagartixa, Tixa. É. Famoso, né? Famoso, né? É, um pouco. É, você tem muitos seguidores. O pessoal já te reconheceu aí, né? É. É, eu sei. Sarrar, eu sei também. Normal, é. Você, assim, quando você tem algum apelido, assim? Não, Lagartixa mesmo. Só quando era pequenininho, ninguém chamava Tixinha, Titi, Tcha, Tcha. Lagartixa. Lagartixa. E qual que é o seu arroba? O pessoal te conhece, né? É, para marcar você. Qual que é? Eu preciso te seguir lá. É, arroba Lagartixa. Ah, que legal, cara. Parabéns, viu? Obrigado por ter vindo. De nada. Valeu mesmo. Valeu. Obrigado você também, viu? É, Lagartixa? Cadê? Tem outra. Foi ela, né? Que foi. Sentiu alguma coisa? Estranho. Estranho? É. Quem foi? Biliscou umas sete vezes já. O quê? Oi? Você biliscou ela? Quantas vezes? Ela está falando. Eu? O que é? Biliscou? Ela está falando. É, ela falou que você biliscou ela. Sete vezes já. Quente? É, muda de lugar. Cadê o... Tudo bem com a senhora? Qual é o seu nome? Lagartixa. Ah, puta que pariu. Lagartixa também? É, eu vi. Agora... O cara é conhecido nas redes sociais dele também, não é? É, é que nem Darcy. Ah, Darcy ou Darcy. Ah, lagartixa ou lagartixa. Ah, tá. É o sobrenome dela. Qual que é? É. Qual que é o sobrenome? É Ticha. É Ticha. Ticha, né? É? Igual o meu? É. É. Você é um parente? Não. Não. Você não sentiu alguma coisa? Não. Não. Você tem o Instagram? Já, já foi. É, arroba lagartixa. Então, vamos tirar a foto com ele. Vem cá, Lala. Vem cá, Lala. Só para a gente ir. Vai, só pula tudo, todo mundo. Pula uma para lá. Pula uma para lá. Uma gaticha. Isso. Pula, pula tudo. Pula. Essa aqui, vem para a cadeira sete aqui. Isso. Você vai para cá. Isso. Pula. Isso. Senta aí. Não, você fica. Isso. Tirar a foto. Vem lá, Lala. Vai aparecer na foto aqui, ó. É. É. Olha que sai. Lagartixa, marca a gente lá, tá? Que isso. Olha, olha. Olha, olha. Ele queria... Ele queria... Não é possível, velho. Não é possível, velho. Não é possível. Não, acabou. Oh, o que? 3, 2, 1, olhos abertos. Não, 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 não. O que aconteceu? Primeiro que você estava de castigo lá. Não sei, tocou essa música de novo. Mas você estava lá. Você agitou tanto que ela levantou e quis dançar. A música é boa. O quê? Porque a música é boa. Mas show de hipnose. Aí, problema é seu. Senta aqui, vai. Quem que está errado então? Quem que é o DJ lá que está soltando? Sei lá. É. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Todas as vezes que eu jogo esse pó no rosto de... No rosto de vocês... Só continuar aqui o show, isso, rapidinho. Todas as vezes que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Segura aqui, só. Olha o pó. O pó hipnótico, você volta naquele estado de hipnose imediatamente. Olha só. Na próxima rodada, você vai ver. Segura o menino aqui, só. Aqui não, caramba. Fica tranquilo aí, meninão. Segura ela aí. Essa aqui. Cinco, seis... Oi? Oito. Ah, é. Tá vendo? Quando falarem assim, você joga e... E vai embora todo mundo. Quanto pó eu gastei com você e não foi embora? Isso. Você saiu dançando por quê? Porque o pessoal não era para dançar, você... Caramba, Jorge, você foi incrível aqui, viu? Jorge. Depois você lembra qual que é. Impressionante, né? É... Impressionante, né? O que é isso? O que é? Não quero ser conveniente, não. Tá bom. A gente tem duas opções aqui. Espera aí. Ou a gente fica conversando a noite inteira ou você prefere dormir. O que você quer? Nossa, eu quero ir embora. Embora não dá. Ou conversa comigo ou dorme. O que você quer? Vou dormir para eu não sentir o cheiro. Então, tá bom, mas eu não consigo fazer isso com você. Minha mão está cheia de pó hipnótico. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Eu vou colocar o pó na sua mão. Sua mão está cheia de pó hipnótico. Se você quiser ficar conversando a noite inteira, a gente fica. Se não é só você jogar o pó no rosto que você dorme. Você que escolhe. Ou a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Ela... Uma salva de palmas. Uma salva de palmas.